Olá pessoal, tudo bom? Olha só que eu tô trazendo pra vocês hoje, como eu havia prometido, hoje eu tô trazendo aqui a menina caipira. Gente, olha só que legal que ficou o casalzinho, que você pode tá usando aí pra enfeitar lá na sua festa caipira, né, a mesa, ou pode usar aí com um peso nil de porta. Gente, ficou muito fofo esse casalzinho, né? Então, se você já gostou dessa ideia, continua assistindo o vídeo, deixa o joinha pra mim, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vai lá conferir os vídeos, porque tem muita coisa legal. E continua deixando nos comentários o que você tá achando dos vídeos. Se quiser dar uma sugestão, deixa lá também, que na medida do possível eu vou tá trazendo aqui pra vocês. E agora vem comigo aprender. Bom, então, gente, ó, a gente vai começar aqui cortando uma garrafa de 2 litros. A garrafa aqui eu cortei, tirei aquela parte de cima e ficou aqui com 12 centímetros. Você corta um pouquinho maior, porque essa parte aqui eu queimei, tá, pra ficar durinha, aqui embaixo também. E colei também aqui num círculo de papelão, ó. Tá, você mede aqui, corta um pouquinho maior. Eu acredito que esse círculo, ele tem uns 10 centímetros, deixa eu ver, mais ou menos quanto. Ó, tem 10 centímetros, tá? Um pouquinho maior. Aí, aí, eu colei. Aqui dentro, gente, ó, eu vou colocar uma sacolinha aqui de areia, tá? Vai colocar aqui dentro essa sacola de areia. Vou dar aqui um nozinho. Aí, bem aqui, eu vou completar com papel, com enchimento, com resto de tecido, tá? Com o que você tiver aí, tá? E eu vou precisar aqui também, ó, com dois pedaços de tecido. Esse aqui é que vai ficar pra parte de baixo. A medida desse aqui, que é do corpo, 36 por 16. Dobrei no meio e costurei aqui. Essa aqui já tá costurada, tá? E eu vou virar ela aqui, ó. E aí, gente, vou precisar também de um outro pedaço. Esse pedaço aqui vai ser pra blusa. Esse pedaço, ele vai ter a medida de 35 por 14. Fiz a mesma coisa. Dobrei no meio e costurei aqui, tá? Então, também vou virar. Então, agora, a gente vai trabalhar com essa parte aqui, que é o do corpo. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é um alinhavo em uma dessas extremidades aqui, ó. Aí, ó, eu vou pegar aqui a garrafa e eu vou vestir. Vou vestir aqui, né? Pera aí, deixa eu ver. Ó, aqui eu vou puxar um pouquinho. Não puxa muito, tá, gente? Ó, mais ou menos aqui desse jeito. Eu vou fazer aqui o arremate. Ó, e vou colar aqui. Aí, eu vou colocar enchimento aqui na lateral todinha. Olha, gente, eu já coloquei enchimento e já passei aqui também o alinhavo, tá? Então, agora, olha, eu vou puxar e vou fazer o arremate aqui. Olha. Então, ficou desse jeito aí. Gente, esqueci de falar pra vocês, esse pedaço da garrafa, tá? É o pedaço, é o resto da garrafa que eu tinha feito o coelhinho lá, a porta-trego. Tirei a parte de baixo e sobrou a parte de cima. Então, é a parte de cima que eu tô utilizando pra fazer esse peso de porta aqui, tá? Que a gente aproveitava todas as partes da garrafa. Então, essa parte aqui ficou desse jeito. Então, gente, ó, agora a gente vai fazer a parte da blusa. Pra fazer a blusa, eu também vou fazer aqui um alinhavo em uma das extremidades. Olha, gente, fechei aqui totalmente. Agora, eu vou pegar aqui a linha e vou fazer um franzido nessa outra ponta também. Olha, gente, aí agora eu vou colocar enchimento e vou fechar. Aí, ó, agora eu vou fechar. Vou deixar aqui um pouquinho aberto, porque se for preciso, eu coloco mais enchimento. Olha, gente, eu vou colocar mais enchimento, ó, porque ficou meio xoxinho, tá? Então, eu vou preencher mais, tá? Colocar mais ainda. Olha, gente, eu já coloquei mais enchimento, tá? Então, ficou desse jeito aqui. Bom, então, agora a gente vai fazer aqui os braços. Pra fazer os braços, já risquei o molde. Esse tecido que eu tô usando aqui, gente, é a malha cardada, tá? Ela tem aqui, ó, uma elasticidade. Então, o que foi que eu fiz? Risquei o molde, costurei em cima do risco, fiz aqui um corte, tá? Pra poder virar e colocar enchimento. Então, eu vou virar, vou colocar enchimento e volto aqui com vocês. Olha, pessoal, já coloquei enchimento, agora eu vou moldar aqui os dedos. Vou usar aqui uma linha, quase que dá cor aqui. E assim, xoxinho. Amém. Olha, gente, ó, então ficou desse jeito aqui as mãozinhas. Agora, eu vou fazer aqui a manga. Bom, a manga tem lá o molde, tá? Eu vou deixar disponível pra vocês. Aí, o que foi que eu fiz? Eu risquei o molde, costurei primeiro aqui embaixo, ó, uma rendinha. Eu fiz um zigue-zague e costurei a renda, tá? Depois eu costurei em cima do risco do molde. Essa daqui, ela já tá toda costurada, então eu vou virar. E aí, eu vou fazer aqui, ó, uma linhava aqui que é pra franzir essa parte aqui da manga. Agora, ó, eu vou colocar aqui um pouquinho de enchimento e vou colocar aqui por cima, ó, o braço. Ó, eu vou puxar a linha e quando eu for fazer o arremate, eu já prendo aqui no braço, ó. Olha, aí agora é só ajeitar aqui o franzidinho pra ele ficar mais franzidinho aqui pra frente. Então, ficou desse jeito. Eu já tô com a outra pronta aqui também, ó, tá? Então, as duas prontas. Então, ficaram assim. Então, gente, agora, ó, vou fazer aqui a cabeça. Risquei o molde, costurei completamente, recortei. Eu vou fazer um corte nessa parte aqui, vou virar e vou colocar enchimento. Olha, fiz um corte aqui, agora eu vou virar e vou colocar enchimento. Olha, gente, eu já coloquei enchimento, já colei aqui um pedaço do mesmo tecido pra fechar aqui a abertura. E já marquei aqui onde eu quero que fiquem os olhos, o nariz e a cavinha aqui da boca, tá? Eu vou fazer um fundo em cada pontinho desse, ó. Eu vou começar aqui pelo nariz. Olha, gente. Aí, ó, eu vou fazer um buraquinho em cada pontinho desse que eu marquei. Eu vou lá fazer e volto aqui com vocês. Olha, gente, eu já fiz aqui os quatro buraquinhos. Aqui nesse de baixo, que vai ser a boca, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui a linha de novo. Eu vou passar aqui pelo mesmo buraco, ó. Pelo mesmo pontinho aqui. Ó, deixa uma beiradinha aqui e aí eu vou passar por aqui, ó. Entrando aqui no mesmo ponto. Olha, aí eu vou amarrar aqui, ó. Amarra apertado, tá? Que é pra poder fazer lá o volume. Da boca, pra poder moldar, né, a boca. Olha. Tá? Agora eu vou cortar. Olha. Tá? Aí ficou desse jeito aqui, deixa eu... Aí agora aqui eu vou só pintar a boquinha. E aqui eu vou colar o nariz e os olhos. Ah, gente, o nariz, ó, eu encapei aqui uma meia pérola com a mesma malha, tá? Amarrei aqui atrás e agora eu vou colar. Bem no buraquinho aqui, ó. E os olhos também eu vou fazer aqui com a meia pérola. Olha, gente. Aí depois eu vou fazer aqui os cílios, a boca. Eu vou fazer logo aqui o cabelo e depois eu termino de fazer aqui o rostinho, tá? Pra fazer o cabelo, gente, ó, eu tô usando essa lã aqui. Essa lã é aquela de lã de feltragem. Peguei aqui um pedaço. Aqui, gente, vai depender do tamanho do cabelo que vocês querem, tá? Esse aqui ele vai ficar mais ou menos, olha, desse tamanho aqui. Se você quiser um cabelo menor, um cabelo mais comprido, tá? Aí vai depender de vocês. Esse aqui ele tem a medida de... Vamos lá, vamos ver aqui. Ele tem... 43 centímetros. E também eu fiz aqui, ó, esse pedacinho aqui, porque eu quero fazer uma franjinha aqui nela, ó. Bem aqui. Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou colar... Ah, deixa eu dizer aqui, ó. Eu peguei o meio e costurei. Fui lá na máquina e passei aqui uma costura. E eu vou colar, ó, bem aqui no meio. Bom, vou começar aqui. Deixa eu colar primeiro aqui a franjinha. Ó, vou colar aqui a franjinha. E por cima aqui da franjinha eu vou colar o outro cabelo, tá? Ó, começar aqui. Vou passar bem aqui pelo meio, ó. Aí, a costura você coloca aqui. E aí, ó, vem colocando a costura bem em cima da cola aqui, ó. Olha. Aí, essa parte aqui, gente, a gente vai começar a colar aqui na cabeça. E aí, ó, vem colocando a costura bem em cima. Olha. Aí, bem aqui eu vou dar aqui o lacinho. E aí, se quiser, faz uma trancinha. Se não, deixa assim mesmo, tá? Eu vou fazer o mesmo desse outro lado aqui. Eu vou amarrar logo aqui. Aí, eu vejo se eu vou querer fazer uma trancinha, se eu deixo normal, tá? Eu vou pegar aqui o mesmo, a mesma lã e vou amarrar aqui. Olha, gente, eu já amarrei aqui também o lacinho, ó. Cortei aqui a franjinha dela pra ajeitar. Aí, agora, então, eu vou fazer aqui a maquiagem dela. E aí, eu vou fazer aqui a maquiagem dela. Olha, gente. Ah, então, ficou pronta aqui a cabecinha dela. Vai ficar desse jeito. Bom, gente, então, agora eu vou fazer aqui a saia. Eu vou precisar aqui, ó, de dois pedaços. Esse aqui, ele vai ter a medida de 70 por 15. E esse outro aqui vai ter a medida de 70 por 7. Nesse aqui menor, eu costurei uma renda. Eu dobrei aqui uma bainha pequenininha, passei o zigue-zague e costurei a renda. Nesse maior aqui, gente, ó, eu fiz a mesma coisa aqui na ponta com a rendinha e costurei também aqui uma fitinha. O enfeite da saia, gente, é a critério de vocês, tá? Aí, vocês é que sabem como é que vocês vão fazer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, bom, então, agora, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou alinhar aqui, ó, essas duas extremidades e vou costurar já fazendo aqui um franzidinho nela todinha, tá? Então, eu vou fazer isso e volto aqui com vocês. Olha, gente, já franzi aqui. Agora, esse tamanho aqui, gente, ó, vai ser esse tamanho aqui, ó. Já coloquei aqui um monte de restos de tecido, coloquei aqui um pouquinho de enchimento. Vou pegar aqui essa parte aqui, ó, e vou colar bem aqui. Essa medida aqui, gente, ó, é essa medida aqui, tá? Olha, aí, ó, tá na medida certa, você vai dobrar no meio e vai costurar aqui. Olha, já costurei a saia, tá? Então, agora, a gente vai começar a montar. A primeira coisa que eu vou fazer é colar essa parte aqui. Aí, eu vou vestir aqui a saia, amassando aqui pra passar. Aí, gente, ó, costura com costura, tá? E vou colar, ajeita o franzidinho e cola ela todinha aqui. Olha, gente, tá? Coladinho. Agora, bem aqui também eu vou colocar um acabamento. Olha, gente, tá? Essa parte aqui tá pronta já. Bom, gente, então agora a gente vai começar a montar... Bom, gente, então agora eu vou colocar a primeira cabeça aqui, vou passar aqui um fiozinho de cola e vou costurar. Ó, só um pouquinho mesmo, não precisa ser muito não, tá, gente? Porque eu vou costurar também. Ó, aí, ó, vou começar aqui por trás, tá? Vou fazer aquela costurinha. Ó, um pontinho... Na cabeça... E um ponto no corpo. Não se preocupe que não vai aparecer essa costura, porque eu vou colocar aqui uma rendinha ao redor do pescoço, tá? Então, assim eu vou costurando, ó. Um pontinho na cabeça e um pontinho no corpo, tá? E vou costurar rodeando. Então, eu vou lá costurar e volto aqui com vocês. Olha, gente, já costurei, ó. O bom é que você pode pegar, ó, levantar que não descola, porque tá costurado. Eu já cortei aqui, ó, um frufru, essa rendinha aqui, e eu vou passar aqui no pescocinho pra fazer o acabamento. Começar aqui por trás, né? Se quiser, pode colocar um lacinho. Aí, agora, a gente vai colar e costurar a manguinha. Eu vou passar aqui um pouquinho de cola. E vou costurar, ó. Eu vou fazer a mesma costurinha que eu fiz aqui na cabeça, eu vou fazer aqui rodeando, tá? Então, eu vou lá costurar e volto aqui com vocês. E, gente, tá pronta aqui a nossa caipira. Olha só que linda que ela ficou. Aqui embaixo, gente, ó, eu colei aqui um acabamento, tá? Então, ficou desse jeito. Olha só que legal que ficou. O casalzinho, gente. Olha que lindo que ficou. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e aguardem as novidades que vêm por aí. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.